Olá, tudo bem, criançada? Queridos alunos e alunas da Rede Municipal de Itapevi, eu estou aqui hoje, sou a professora Yassiara, trabalho na Rede Municipal de Itapevi, estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre as atividades que vocês estão fazendo em casa. Olha só que interessante, Itapevi disponibilizou no site da Prefeitura um link que se chama Lição de Casa. Esse link você, o papai, a mamãe vão acessar para fazer diariamente atividades, para vocês não ficarem em casa tristes, né? Então vamos lá? Olha só, acessem o link Lição de Casa, vocês vão ver várias atividades de segunda a sexta. E eu vou destacar hoje uma atividade muito legal para você que é aluno do segundo ano e está na primeira semana do nosso link Lição de Casa. Que tal nós entrarmos nos contos de fadas? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria, O Sapo e a Princesa, entre outros. Nós temos diversos contos, mas hoje eu vim aqui para contar para vocês a história de quem? Branca de Neve. Então, todo mundo conhece essa história? Olha, vocês lembram quais são os personagens? Quantos personagens tem? Quem é o personagem principal? Vamos rever isso juntos? Quem não tem, pega aí na internet, pesquisa, digita aí, Branca de Neve. Conto clássico. E vamos dar uma olhada. Olha que livro lindo, cheio de imagens e figuras, um livro bem clássico. Olha só. Então, vamos lá. Era uma vez uma princesinha chamada Branca de Neve. Ela tinha a pele como a neve e os lábios vermelhos como as rosas. Sua mãe, a rainha, havia morrido quando Branca de Neve era ainda pequenina e seu pai, o rei, casou de novo. A nova rainha era bonita, não tinha bom coração, era orgulhosa, não admitia que alguém fosse mais bonita que ela. E aí, vocês lembram o que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? Eu quero que vocês leiam em casa, com o papai e com a mamãe. Vamos juntar a letrinha? Junta. A consoante com a vogal vai formando as palavrinhas. Sem pressa, com calma. Vamos todos juntos. Continuando. A rainha tinha um espelho mágico. Há quem perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu, você é bonita, rainha, mas a Branca de Neve é muito mais. E aí depois, gente, o que aconteceu? A história é linda. Ela é longa para eu contar inteira aqui. Mas eu quero que vocês em casa contem com a mamãe ou com o papai, com a titi e o titio. Contem a história todas ou peça para eles lerem com vocês. E depois disso, vamos à atividade do dia. Não é só a leitura. Então vamos lá. Vocês vão pegar uma folha de sulfite ou uma folha do caderninho de vocês. Aquele que vocês levam todo dia para a escola. Vão escrever em cima o que? O nome da história. Qual é o nome da história? Branca de Neve. Depois que escreveu o título, vocês vão fazer um desenho da história. Certo? Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, vocês vão contar quantos personagens tem na história. E depois que vocês contarem quantos personagens tem na história, vocês vão fazer uma coisa agora, etapa 3, um pouco mais difícil. Vocês vão agora pegar o caderno. Aquele mesmo caderno que vocês utilizam na sala de aula. Vamos escrever o nome aqui da história. Branca de Neve. Depois disso, a proposta da atividade é fazer uma lista de palavras com os nomes dos personagens. Depois que você fizer essa lista, ao lado você vai separar as sílabas desses nomes dos personagens. Você já está aprendendo a separar as sílabas, certo? Então vamos lá. Mãos à obra. Acredito que vocês vão conseguir. Depois dessa atividade feita, olha só que interessante. A Branca de Neve, ela forma uma família com os sete anões. Que tal você formar a sua família agora em uma atividade? Pegue o caderno, vire a folha para fazer a próxima atividade. E escreva o nome de todos os seus familiares. Mamãe, papai, titio, titia, a prima, o primo, o irmão. Coloque o nome dos seus parentes ao lado. O que ele representa? Se é a mãe, se é o tio, se é a prima. Depois disso, você também vai separar as sílabas com os nomes dos seus familiares. Agora, você vai fazer um quadro bem bonito dos seus familiares. Pegue aquele estojo cheio de lápis de couro e canetinha que você ganhou no início do ano, lembra? E vamos pintar, fazer bem bonito esse quadro. Depois disso, se possível, tire uma foto para guardar de recordação e mostrar depois para a sua professora. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Semana que vem eu vou trazer mais atividades para vocês, tá? E não esqueçam, lavem as mãos e fiquem em casa. Todas essas atividades estão no link do site da Prefeitura de Itapevi. Você vai entrar na Itapevi, no site, e depois no link lição de casa. Um grande beijo. Fiquem com Deus.